E aí meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro lançamentos e quadrinhos em pré-venda. Como vocês sabem eu estou de férias e era para eu retomar os vídeos aqui do canal a partir de segunda-feira, mas como surgiu a oportunidade aí de gravar esse vídeo, vamos para ele comentando aí os materiais que chegaram no site da Amazon e também as publicações que estão em financiamento no Catarse. Eu vou deixar tudo devidamente linkado aqui na descrição desse vídeo. Se eventualmente vocês forem fazer suas comprinhas, façam aqui pelos links do canal. Vamos iniciar, galera, por essa publicação que era muito pedida e aguardada. É considerado um dos maiores clássicos dos quadrinhos argentinos. Alack Sinner, A Era da Inocência, volume 1 de 2. Publicação de Carlos Sampaio e José Munhoz. Chega ao Brasil pela editora Pipoca e Nankin, com 420 páginas. O preço de capa é de R$ 149,90. Está com 30%, saindo por R$ 104,90. Eu estou muito curioso aí para ler esta publicação. Temos também Recruta Zero, o Omnibus 1965-1967, criação de Mort Walker com capa dura, preço de R$ 189,90, 332 páginas, material da edição Mitos Editora. Galera, eu fiquei feliz demais em saber que teremos continuidade das histórias do Recruta Zero. Eu fiz a resenha dessa outra publicação aqui, que é a edição histórica. Eu me diverti demais, ri pra cacete. São histórias divertidíssimas as tirinhas do Mort Walker. Então, eu realmente fiquei impressionado com a qualidade das histórias. A edição histórica conta com comentários do Mort Walker. Pra vocês terem uma ideia, ela entrou pra minha lista de melhores publicações do ano de 2021, no top 10, aquele da nata da nata, de tanto que eu gostei do material. Então, que venham mais publicações aí do Recruta Zero, porque realmente vale muito a pena. Seguindo aqui, nós temos Juiz Dread, Essencial, volume 4, Necrópole, de John Wagner e Carlos Esquerra. Os criadores aí, né, do Juiz Dread. Publicação também da Mitos. Capa comum, preço de R$ 109,90 e 228 páginas. Eu tenho resenhado as publicações essenciais aí do Juiz Dread. Eu acho que eu já falei dos dois primeiros volumes. Eu indico demais as histórias, galera. Gilles Ramesh, detetive totalmente particular. Publicação da editora Veneta, trazendo Alejandro Jodorovic, um dos meus roteiristas preferidos, com arte de Durandur Durandur. Publicação que tem capa comum, preço de R$ 44,90, com 96 páginas. Agora vamos de Script Editora, uma publicação que eu tô bem curioso pra ler, que são histórias constrangedoras do Velho Testamento. Tem aí vários artistas renomados, né, são 11 histórias compiladas, que trazem Alan Moore, Neil Gaiman, Brian Bolland, Dave Gibbons, Dave McKean, entre outros. Material que tem capa dura, preço de R$ 129,72 páginas. A galera que costuma fazer a relação preço, número de páginas, o que é algo bem natural, com certeza vai estar achando essa publicação consideravelmente cara. Temos a continuação de Lore Olympus. Esse aqui é o volume 2, Histórias do Olimpo, publicação da editora Quadrinhos na Companhia, ou da Companhia das Letras, pelo selo Suma. Eu fiz a resenha do primeiro volume, tá? É um material que é uma Webtoon, né? É uma Webcomics, que tem 368 páginas, com capa comum, preço de R$ 69,90. Se eu não me engano, o volume 1 ganhou o prêmio Weissner. É uma publicação divertida, bem legal, galera. Eu indico pra vocês. Se quiserem saber mais detalhes, assistam a resenha que eu gravei. Nos olhos de quem vê, de Elô de Ângelo, publicação em capa dura, com preço de R$ 59,90, da HarperCollins, material que tem 208 páginas. Colaboração Horizontal, de Nave e Carole Maurel, publicação da editora Nemo, capa comum, preço de R$ 79,80, com 144 páginas. Râmen Lâmen, publicação de J. Carrache, que chega ao Brasil pela editora JBC, material que tem 200 páginas e parece aí ser um livro de receitas, né? Pelo menos, a gente olhando aqui, parece ser um livro de receitas ou de curiosidades da comida japonesa. Eu nem olhei a descrição ali, galera. Mas é um material, obviamente, da cultura japonesa. Perfect World, volume 1, de Hi Aruga, material com capa comum, preço de R$ 26,30, já com 20% de desconto aplicado, 168 páginas, material da editora Newpop. Sem Sorte para Amar, também da editora Newpop, com capa comum, preço de R$ 59,90, 20% sai por R$ 47,90, com 312 páginas. Lebre Coelho, volume 2, edição Full Color, do Alec, publicação da editora Newpop, com 160 páginas, o preço é de R$ 49,90, com 20%, sai por R$ 39,90. Mazinger Z, volume 2, mais uma publicação do mestre Go Nagai, publicação da editora Newpop, com capa comum, preço de R$ 79,90, está saindo por R$ 63,90 e são 424 páginas. Devil Ecstasy, volume 2, de Shuzo Oshimi, publicação da editora Newpop, com capa comum, preço de R$ 32,90, com 20%, sai por R$ 26,30 e são 232 páginas. Para finalizar, Record of Ragnarok, volume 5, material da editora Newpop, com capa comum, preço de R$ 32,90, com 20%, sai por R$ 26,30 e são 176 páginas. Agora vamos com os projetos em financiamento no Catarse, abrindo com Monster Man e os Monstros Humanos, material da Mythos Editora. Mais uma vez, a Mythos, apostando aqui no Catarse, não parece ser exatamente o público-alvo da editora, mas não custa tentar. Nós temos aqui uma publicação da editora Dark Horse, trazendo aqueles personagens que acompanhavam as histórias do Hellboy, quando ele começou a sair pela editora Dark Horse, na mesma publicação. Então nós temos aqui um projeto que tem a meta de tudo ou nada de R$ 40 mil, 15% financiados e restam 48 dias. Pelo que eu ouvi falar, a Mythos vai apostar no Catarse e ainda com outras publicações. Parece que alguns materiais que a Mythos gostaria de dar continuidade ou de lançar não tiveram exatamente boas vendagens, inclusive materiais image. Então, talvez uma possibilidade seja financiar via financiamento coletivo. Aqui você tem mais detalhes do projeto, vou mostrar aqui para vocês, olha só. Depois vocês olham com bastante detalhes de atenção, tá? Tanto a sinopse, os detalhes aqui, o que que vocês vão encontrar nessa obra. Olha só, um pouquinho da arte interna, muito boa. Olha o tanto de detalhes. Então, é um material em capa-cartão, papel offset, miolo preto e branco, com 156 páginas, no formato 17 por 26. E aí vocês têm as recompensas, conforme vocês estão vendo, principalmente ali do lado direito. Seguindo, nós temos Apagão Fogo nos Fascistas. Material da editora Draco. Publicação que tem a meta de tudo ou nada de R$ 8 mil, 59% financiados e restam 34 dias. Após um blackout interminável, São Paulo é nominada por uma guerra de gangues. Se eu não me engano, é o terceiro volume da série Apagão do Rafael Fernandes, que agora conta com a arte do de Lacerda. Vamos descer aqui para ver mais detalhes. Olha só, a arte de capa da publicação. Ó, cerca de 10 anos atrás, a série de quadrinhos Apagão apareceu pela primeira vez em Imaginários em Quadrinhos Vol. 1. Aí teve o Camaleão, que desenhou também. Eu, inclusive, já resenhei as duas edições de Apagão aqui, o Cidade Sem Lei e a outra edição, que agora me fugiu o nome. Deixa eu ver aqui, Ligação Direta, Cidade Sem Lei, Luz, Apagão Fruto Proibido, que depois também foi tudo meio compilado junto. Olha só. Então, Apagão Fogo nos Fascistas tem 48 páginas coloridas, formato 17 por 24, miolo em papel coché e capa cartonada com orelhas. Aqui um pouquinho da arte interna da publicação. É um material distópico, tá? Que se passa na cidade de São Paulo. Tem resenha, dê uma olhada aí, para que eventualmente vocês tenham mais informações sobre o clima dessa publicação. Vamos agora de Dias de Lontra de Guilipari. Material que tem a meta flexível de R$ 15 mil, são 11% financiados até o momento. Conta aqui também com o Lee Adzaka. Vamos descer aqui, ó. Certas pessoas caem em nossas vidas como cometas e mudam a nossa jornada para sempre. Olha só a capa da edição. História, aqui um pouquinho da arte interna. Uma pegada mais de desenho animado, né? 112 páginas coloridas, formato 14 por 20,5, capa cartonada e lombada quadrada. Recompensas, galera, do lado direito. Cavalo de Pau Quadrinhos, por Lipe Dias. Publicação que tem a meta de tudo ou nada de R$ 32.535, 4% financiado e restam 56 dias. Você conhecerá a turma do Sacis versus King Kong e Pinóquio Aventureiro, entre outros, nessa primeira edição. Aqui você tem um pouquinho sobre o projeto, os personagens aqui, alguns clássicos e conhecidos. Turma do Saci, King Kong, arte interna, conforme vocês estão vendo. Timpunk, que eu não conheço. Índigo, o lobisomem de Sorocaba, David 7K, Golias. A edição, ela vai ter o tamanho de 26 por 34.4, são quatro cores, tinta escalar em triplex, miolo 64 páginas, quatro cores e lombada. Olha aqui o criador do projeto. O próximo é Baculo, Roda de Bambas, material de Felipe Maldonado. Meta de tudo ou nada de R$ 12.000, 8% financiados e 24 dias restantes. Inédita série em quadrinhos sobre os mestres ancestrais da capoeira. Aqui tem uma descrição do projeto. Master Pastinha, aqui as metas estendidas, o autor, o orçamento. Deixa eu ver se eu acho o número de páginas, que essas coisas são importantes, né? Papel Offset, dimensões 30 por 22, mas não tem detalhes do número de páginas. Mas aí, como eu sempre digo, é complicado, tem que ter esse tipo de informação aí para o leitor saber o que ele vai receber, as expectativas que ele pode criar em relação a esse projeto. Carranca, do Juliano Souza, meta de R$ 6.000, é uma meta flexível, 101% financiados e restam seis dias. Uma história de vingança, ódio e nojo. Aqui a capa da edição. É uma história que nasceu de uma profunda revolta com os desmandos corruptos e genocidas do governo atual. E como esse governo só conseguia existir com o aval de pessoas que escolhem acreditar, que se o governo comete atrocidades, é para um bem maior. Aqui tem uma arte, ditadura nunca mais. Aqui um pouquinho da arte interna da publicação. Aqui outras imagens. Vamos ver aqui a questão de dados da publicação, formato e tudo mais. Deixa eu ver se eu encontro. Também não tem. Pô, galera, aí é complicado, é complicado, né? Tem que ter o tipo de papel, o número de páginas, o formato, o tamanho da edição, que se não, realmente fica bem complicado a galera se empolgar aí. Vamos lá. Go to Hell é a pré-venda volume 3 do Pistache. Meta flexível de R$ 613, já bateu a meta com 273% e restam 26 dias. Após uma série de eventos ainda mais absurdos, Skull acaba se tornando o novo ceifador sinistro. Como se trata de uma continuação, você tem a opção aqui de adquirir os materiais anteriores. É um quadrinho de comédiação cheio de mistérios de humor leve, com influência dos mangás japoneses e quadrinhos da internet. Aqui tem um pouquinho sobre a história, a produção. Vamos ver aqui se vai ter detalhes dessa edição em si. Olha só. Então, volume 1, 2 e 3, são 170 páginas. Cada volume, né? Com extras exclusivos, lombada quadrada e tamanho A5. Com papel miolo offset 90 gramas e capa cartão 250 gramas. Um pouquinho da arte interna, claramente influenciado pelos mangás. A Cidade Submersa, Joss, segunda edição, por Joss. Material que tem a meta flexível de 15 mil reais, 16% financiado, restam 28 dias. Revisada, ampliada e indignada, emergindo a final das tragédias posteriores à primeira edição. Aqui um pouquinho do projeto. A obra funciona como artbook com narrativa, mesclando quadrinhos, ilustração e uma reunião de desenhos de sketchbook com diversas técnicas. Aqui um pouquinho do que vocês vão encontrar na edição. Olha só. Aqui o autor. Ela vai ter 80 páginas coloridas com cantos redondos. Lombada quadrada, capa cartão triplex supremo e verniz localizado com papel offset 120 gramas. O artista ganhou o HQ Mix em 2008. Fator Ecoforça, de Anísio Serra Azul. Meta flexível de 8 mil reais, 10% financiados. Fator Ecoforça, domine o poder. Aqui um pouquinho do projeto. A capa da edição. Uma HQ claramente voltada para o nicho de super-heróis. Guerreiros da Tempestade. Aqui você tem uma sinopse da publicação. Edição 1. O Axion. Axion Prime. Aqui dá para conhecer mais sobre o projeto através do vídeo. Formato americano, 17x26, capa Cuxê 220 gramas, miolo Cuxê 115, tudo em cores, em 32 páginas, em grampo canoa. Recompensas ali do lado direito. E finalizando esse vídeo, nós temos Outras Histórias por Miramar Livros. Meta flexível de 8 mil e 400 reais, 9% financiados. Pré-venda dos dois primeiros volumes Outras Histórias, uma quadrilogia poética filosófica. Aqui um pouquinho sobre o projeto. Esse aqui é um alma de várias técnicas artísticas, que vai da fotografia à arte digital. Aqui a capa da edição. Um pouquinho. Da arte interna, né? Olha só. Tem também o Mil e Uma Noites e Outras Histórias, de Daniel Figueiredo. Aí tem detalhes de cada uma das publicações. Ambas com o mesmo formato, 17x24. Capa papel cartão 250 gramas, combinação fosca e miolo de 60 páginas, sobressaltos e absurdos de Outras Histórias. Já o Mil e Uma Noites e Outras Histórias conta com 64 páginas em preto e branco, ambas com papel offset 120 gramas costurado. Aqui um pouquinho sobre o autor, o Daniel Figueiredo. Bom, galera, basicamente é isso daí. Eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Se eventualmente for fazer seus comprinhos, seus comprinhos não, suas comprinhas no site da Amazon, acesse aqui os links do canal e nós retomamos a nossa programação normal a partir desse segunda-feira, beleza? Um abraço para todos vocês e fui!